o mesmo eu tinha meio leve eu ouvi falar que o brasileiro eu tenho direito de usar uma arma agora uma pessoa vai comprar uma arma se não tem dinheiro nem para comprar comida eu por exemplo não tenho treinamento se eu fosse usar uma arma eu ia pegar e colocar a arma onde? aqui por acaso agora tranquilamente o ladrão vem assalto salto perdeu 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 passa o celular aí o bandido ele sempre ele faz assim mas ele não puxa aí eu que sou meio apavorado eu ia puxo tenta puxar arma aqui ele desistiu olha aí no outro dia a manchete é indivíduo tenta reagir a assalto e dar um tiro na cabeça do próprio pênis oxe olha só aí porra aqui a gente já sabe que aqui não ia dar né aí a gente sabe atirar né não é que vai dar certo aqui atrás eu andando tranquilamente aqui e tal lá vem o bandido salto perdeu 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 e tal passa o celular e ele fica assim eu e quando ele se distraça eu tenta puxar aqui pá pá e pá olha aí outro tiro manchete do jornal do outro dia coitado desse indivíduo tenta reagir a assalto e consegue atirar no próprio ânus ai porra tudo bem que que a gente sei lá eu sou contra andar armado contra esmacho pra trabalhar você pra você usar o mapa de treinamento verdade olha se fosse eu no caso teria perdido o prego e ainda tinha furado o rabo de novo misericórdia valeu aí galera valeu aí